E salve, salve galerinha, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu já estou aqui prontinho para a nossa próxima missão, depois do Ezio ter conseguido a sua lâmina oculta e do Leonardo da Vinci. E agora, vamos ver o que nos aguarda na sequência. Ah, isso foi legal. Ou seja, ele estará atendendo e apresentando a noite do próximo trabalho Verrocchio. Ele estará atendido no Clóster Santa Croce. Olhe sobre minha mãe e minha irmã enquanto eu estou fora. Claro, Ezio. Como se fossem meus próprios. Muito bem, está na hora do Ezio fazer o primeiro assassinato dele. Ok, ok, ok. Como sempre, vamos por cima. Tem uns guardas aqui, mas não dou bola para eles não. Será que ele pula? Oh! Quase. Felizmente aqui ele tem sistema de agarrar, nos outros Assassin's Creed não tem. Ok. Eu só preciso chegar no outro telhado agora. Eu só preciso chegar no outro telhado agora. Lorenzo de' Medici, Principe de Firenze. Eu não fiz tanto assim. Claro que não. Nunca de inocente. Como conveniente. At least agora, nós vemos como tão longe do seu destino. Que quer dizer, não há nada de tudo. Isso provou uma válvula para mim e meus alias. Sim, seu alias de Pazzi. Isso é o que isso é sobre? Be careful com suas palavras, Lorenzo. Você pode atrair o errado tipo de atenção. 3 Cotlices. Coatres 1. Muito da hora, viu? Completamente invisível. E agora? Como é que eu vou entrar ali dentro? Se são dois guardas. Não tem jeito de subir. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Posso tentar usar as cortesãs para atrair os caras. Ei, como é que você e eu, hein? Vamos ver se vai funcionar. Talvez você possa ter esse resultado. Sim, é uma surpresa. Ei, você me ajudou a fixar a minha cabeça? Boa noite, companheira. Para você também. Eu acredito que você está se divertindo. De verdade. Uma boa distracção. Você! Que raiva, hein? Você teria feito o mesmo. Para salvar os que você ama. Sim, eu teria. E eu tenho. O Auditório não está morto. Eu ainda estou aqui. Eu! Ezio! Ezio, Auditório! Hora de dar o fora. Assassino! Muito bem, Ezio. Você se vingou. E agora? O que vai ser feito de você agora? É. Eu vou dar o efeito. Eu estou... Eu vou dar o efeito. Eu vou dar até depois. Eu vou dar o efeito. Agora eu fiz. Eu vou dar o efeito. Estar aqui nessa torre É um panorama a mais pra gente sincronizar Muito bem, missão encerrada Vamos ver quanto tempo tá dando de vídeo Tá dando 6 minutos, galera? Eu não vou fazer uma missão pequenininha dessa, né? Vamos para outra, então Eu só vou fazer um corte ligeiro aqui E assim que eu chegar na outra missão Se ela não estiver longe Vamos dar uma olhada Tá longe não, vamos lá, correndo Cês aguenta, cês é bom Eu nunca vi isso Nunca vi isso Seu cachorro Eu não vi isso Ouço coisas Pula pra lá, garoto. Mano, pula pra lá, ó. Doidão. Quero saber o que tem aqui em cima agora. Uma pena. É uma pena. Droga. E aí, o guarda me viu. E aí, o guarda me viu. Quase, hein. E aí, pra onde agora? Ai, que droga. Eu preciso ver um doutor aí. Pula no doutor. Não, não, não. Acho que ainda não pode comprar, né? Suprimentos. Ah, pode. Agora eu posso recuperar a saúde qualquer hora. Sai, galera. Ok. Chegamos. Demorou nada, ó. Sem dúvida, os heralds também estão dentro do público. Criarem-lhes e eles falarem de outras coisas. Ou você poderia cumprir aqueles que prestaram falsas vítimas contra você. Eles traduíram dignidade por moedas. Sua perda não seria morta. Faça alguma dessas coisas e você deveria ser livre de sair. Agora vai mostrar como que a gente desfaz da notoriedade. Eu tenho um programa para tracar notoriedade. Esse pequeno meter vai te ajudar a saber o quanto você está entre Notorious e Incognito. Isso vai te ajudar a saber se você deveria assistir suas ações. Isso também vai te dizer se o nível de notoriedade é parte das memórias de Ezio ou não. Se eu matar esse cara... Aqui, ó. Se eu matar esse cara... Já vai bastante, ó lá. Pronto. Tirou 75% da notoriedade, ó. Esse cara é o maior caguita. Por favor! Tirou uma coisa! Bem-vindo, Ezio. Você foi sucesso? Sim. Mãe? Ezio! Onde você foi? Eles não deixaram nos deixar. E a mãe? Oh! Ela não falou uma palavra desde que a casa. O pai precisará de resolver as coisas. Onde está o pai? E o Federico? E o... O Petruccio? Algumas coisas... Acontece. O que você quer dizer? Não. É impossível. Claudia. Não, 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 não. Eu fiz tudo o que eu pudesse, Pichina. Escute. Agora, o que importa é que ele está nos lugares segredos. Mas para fazer isso, eu preciso que você fique foco. Você entende? Eu sou uma irmã. Boa. Você vai assistir a minha mãe por mim? Então, estamos prontos. Obrigado novamente. Por tudo. Obrigado novamente. Estou seguro, Petruccio. Estou vigilante. Eu suspeito que o caminho em frente será mais longo. Segue a minha direção. Não é para lá, então vamos para lá. Os guardas não lembram mais a cara dele. Olha que legal. Mas também não vai deixar ele passar por esses lugares. Então eu posso correr. Ela está correndo atrás de mim, né? Tá. Então eu posso correr. Cara chato. Então, deixe-nos cantar para a alegria. Ela está caindo. Ela está caindo. Ela está caindo. Olha que cara malo. Eu preciso de uma. Eu preciso de uma outra. Vai aqui. Muito bem. Muito bem. Ei, eu conheço você, senhor! Tudo bem, por aqui. E agora eu vou precisar... Vá embora. Eu vou precisar fazer alguma coisa. O quê? Tá. Por favor, senhor! Você nunca viu um homem? Cui, vamos. Eu. Como isso teríamos acontecido conosco? Eu não sei. Vamos voltar? Eu não sei. Vamos trabalhar! O que vai acontecer com nossa casa? Eu não sei. Eles... eles foram... Eles foram mesmo? Não. Sim. Eles foram. Não estão. É... Não mostra nem nem... Não mostra nem nem... Isso vai mostrar no Brotherhood. No Brotherhood mostra isso. Então, a sequência 2, né? Se não me engano A sequência 2 acabou Então, o vídeo não vai ficar grande, galera Ficou do jeitinho que nós gostamos, então Toscana? Nós devemos estar próximos Grazie a Dio Bom, galera Eu vou ser obrigado a aceitar, não vai ter jeito Então, vamos Ou eu Tá certo Entendi não, mas tudo bem Bom dia, Ezio Como você poderia sair de um Firenze sem dizer um bom dia? Ezio O que você quer, Vieri? Tão muitas coisas Um grande palazzo Um novo prédio Uma bonita Oh, e sim A sua vida Vem buscar Minhas condolências por a perda de seus pais e irmãos O que vai acontecer agora, que não tem ninguém para ajudar vocês? Eu tenho certas coisas maravilhosas em casa para sua mãe e irmã Opa, isso foi sem querer Eu cresço cansado desse jogo Ficou com ele E não se espalhar as mulheres Se lascar O que é o sorcery é isso? Não é o sorcery, garoto A habilidade A habilidade Mostra-te-se Como que deseja Aqui, usa isso Um covarde Hum, covarde E eu vou ensinar um tutorialzinho para ele de como De como lutar Por enquanto eu não sei lutar Eu vou te dar uma olhada Temucht Lilly A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL